Eu duvido que você já viu um carro que faz isso, olha o banco traseiro, virando de costa pra rua, de frente pra trás, de trás pra frente, dá pra inclinar, dá pra voltar e ele consegue deitar totalmente, é capaz de virar uma cama, eu já vou contar que carro é esse, mas primeiro você tem que ver que espetáculo que é esse banco traseiro, olha só, é um carro que tem nome e sobrenome, é aqui a besta Penélope, ó, eu tava só fingindo que tava dormindo, viu, nas gravações desse vídeo, nenhuma pessoa dormiu de verdade, olha o painel do carro, que coisa mais linda, olha o estado de conservação desse carro, ninguém diz que é um carro dos anos 90, e aí você percebe que os bancos traseiros conseguem transformar o carro numa cama de casal, se você for sair com esse carro pra namorar, você vai até economizar um dinheiro, se é que você me entende, olha que conforto, que luxo, impressionante, maravilhoso.